E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a situação no futebol do Brasil, né? E também das apostas esportivas, por conta dessa pandemia aí que tá tendo do coronavírus. Antes de eu passar o conteúdo pra vocês, que é muito sério e importante, né? Sobre o que eu tô fazendo, sobre o que eu vou fazer e o que eu recomendo vocês fazerem também. Deixa o like no vídeo antes de começar aqui, deixa o gostei. Se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito, vamos tentar bater a marca aí de 6 mil seguidores até o final do mês de março. E também deixa o seu comentário com algumas opiniões, dúvidas e questionamentos, beleza galera? Como vocês já sabem, os esportes no mundo todo estão sendo suspensos, né? Começou com a NBA, depois o futebol europeu, futebol asiático nem começou, futebol brasileiro que tava rolando aí os estaduais, Copa do Brasil, Libertadores, futebol feminino, tava começando as categorias de base também. Campeonato Carioca Sub-20, Campeonato Goiano Sub-20. Foram suspensas, a CBF suspendeu as atividades dos esportes, a Comembol também. E aí depois ficou determinado que as federações iriam decidir por si próprias. Algumas já chegaram a suspender os campeonatos, outras ainda estão rolando com portões fechados. E a qualquer momento podem ser suspensos, né? Como é o caso de ontem, domingo, dia 16 de março, teriam algumas competições aí, eu teria 45 jogos ainda pra apostar durante a semana. Mas aí hoje pela manhã eu recebi a notícia que o Baiano suspendeu o Campeonato Baiano. O Campeonato Cearense também acabou sendo suspenso. O Campeonato da Copa do Nordeste também acabou sendo suspenso. Se o Campeonato queria ter pelo menos aí a última rodada pra decidir quem passava de fase ou não. Então, você acaba ficando meio que sem a opção, né? Se você principalmente trabalha com futebol europeu, se você trabalha com futebol brasileiro, se você trabalha com tênis, se você trabalha com NBA. Muitos desses esportes já foram suspensos e aí você acaba não tendo a opção de aposto. Poxa, então o que fazer nesse momento, né? A primeira coisa que eu não recomendo você fazer é você forçar a barra, tentar buscar outras competições, sei lá, futebol da África. Não sei se tá rolando futebol na África, mas talvez em alguma cidade, ali em algum país, o contágio não seja tão forte assim como em outros países. Talvez eles ainda estejam relaxados quanto a isso, né? Porque é bom se prevenir pra evitar problemas nos sistemas públicos de saúde e particulares também. Mas não sair fuçando atrás de campeonato, forçando a barra, forçando a aposta, porque isso foi uma coisa que eu nunca recomendei aqui pra vocês, né? E não vai ser agora que vocês também vão fazer. Claro que tem, por exemplo, se rolar o Campeonato Piauiense, Paraibano, Campeonato Putiguá, são competições que ainda não suspenderam. Podem ter apostas, mas com cautela, cara. Com calma, porque pode ser que, pelo fato dos jogadores realizarem as partidas dos campeonatos, realizarem as partidas de portões fechadas, isso pode afetar um pouco ali o fator casa. Talvez a sua precificação não fique bem encaixada, porque você não dá o peso ideal ao fato da equipe jogar sem torcida, sem o apoio dos seus torcedores. O clima, o ambiente muda bastante. A gente viu aí o caso do Flamengo, tendo muitas dificuldades pra vencer a Portuguesa. O Grêmio, pra vencer o São Luís. Tudo isso porque os confrontos estavam sendo realizados os portões fechados, então o time tá sem o apoio da sua torcida. Acabou se sentindo um pouco ali no início, né? Claro que depois se encontrou e conseguiu virar o jogo. Mas são exemplos que ficam pra gente de que, às vezes, acabam não rendendo como poderia render, né? A preocupação com familiares. Agora, o caso do Jorge Jesus também, que deu positivo, né? Pra o coronavírus também. Então, existem muitas pessoas envolvidas. E talvez os atletas não desempenhem bem como poderiam desempenhar. Então, a principal coisa é evitar ao máximo, fazer apostas. Se for fazer, mas fazer com stake baixa. Analisando todos esses critérios que eu acabei de comentar. Se possível, pegar esse tempo, né? Claro que como a recomendação é ficar em casa, em quarentena, cara. Procurar estudar as apostas esportivas. Tem um curso gratuito que eu tô soltando aqui no YouTube. Já tem aula 2. Próxima semana vai sair aula 3. Um conteúdo muito pesado pra vocês. Tem muitos conteúdos. Tem meus e-books que estão aqui na descrição também. Tem lá o meu Instagram, que eu publico muita coisa. O meu Telegram. Então, é possível absorver muito conteúdo, né? No meu site, que tava rolando muitas piques e o nível de acesso tava muito alto. Eu vou conversar com os meus alunos. Pra eles começarem a criar alguns artigos, alguns textos. Eu mesmo vou postar bastante texto no meu site. Vários vídeos aqui no YouTube. Eu vou procurar fazer isso. Porque eu vou ter tempo livre dentro de casa pra estudar meus métodos. Rever minhas apostas. Compartilhar conteúdo com vocês. Tanto aqui no YouTube, quanto no site. No Apocha 10 também tá saindo muito artigo, né? Lá no Apocha 10, no Clube da Apocha. Que é onde eu trabalho e crio conteúdo pra vocês gratuitamente. Então, só não estuda quem não quer, né? Em vez de forçar a barra, buscar conhecimento pra quando voltar. Quando voltar aos campeonatos. Quando voltar às apostas. A gente voltar bem concentrado. Com conhecimento maior. Com atenção redobrada também, né? Pra gente poder fazer nossas apostas. E poder recuperar aí esse tempo perdido que a gente ficou sem apostar. Beleza? As minhas recomendações são essas. Diante de todos esses problemas causados. Por esse vírus que tá se espalhando pelo mundo. Todo mundo já sabe, né? Procurar lavar as mãos sempre. Com frequência. Não colocar a mão no rosto. Evitar ao máximo fazer isso. Evitar aglomerações. Ficar de quarentena mesmo dentro de casa. Pra se proteger. E também proteger as pessoas próximas. As pessoas, principalmente as pessoas que estão em situações de risco, né? As pessoas mais vulneráveis que nós, todos nós temos amigos, familiares, pessoas próximas que são vulneráveis e podem sofrer bastante com essa doença. Beleza? Faz parte, né? Fazer o que? A vida não é somente alegria. Tem momentos ruins mesmo. E a qualquer momento aí, essa situação começa a diminuir. E tudo isso passa e a gente volta a viver nossa vida tranquilamente. Beleza, galera? Valeu, tamo junto. Deixe seu comentário. E todos os meus links estão na descrição. Beleza? 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 Beleza?